Fala, violeta e violeira Meu nome é Wellington Júnior E está começando mais um Portal do Violeta Peraí, esse canal é meu, cara Não precisa roubar meu canal não, hein Pra vocês que conhecerem o Wellington Júnior agora Está fixado aqui no link o Instagram dele E o canal do YouTube Pra vídeo aula de hoje eu preparei a música Boiada Cuiabana Boiada Cuiabana é também a composição De Raul Torres e Florencio E foi gravada nas vozes de Tião Carreiro e Pardinho Não esqueçam de deixar o like Comentar e compartilhar o nosso vídeo Para que a gente possa produzir cada vez mais Sem mais delongas, vamos pro vídeo Na música Boiada Cuiabana Nós temos um recortado Antes de cada estrofe Vamos começar pelo recortado O movimento da mão direita vai ser o seguinte Um rasqueado fechado Subiu com o polegar Três vezes pra baixo Três vezes pra baixo Asqueado aberto Agora vamos introduzir a mão esquerda Quem assistiu o vídeo Como tocar pagode viola Viu que essas posições tem um nome Essa posição e essas são as posições de Si E soltando a posição de Mi maior Vamos fazer junto O sol é dividido em três partes Cada estrofe Contém três versos da música cantada Vamos começar com o primeiro verso Segundo verso E o último verso No final de cada verso A gente termina com um acorde Do primeiro pro segundo Esse é um acorde de Si maior Só utilizando os três últimos pares da viola Do segundo pro terceiro Vamos utilizar um harmônico Vamos utilizar um harmônico na casa sete No acorde de Si maior E no último verso E no último verso A gente faz o recortado Agora pra encerrar Irei tocar os três versos seguidos Irei tocar os três versos seguidos Obrigado por terem chego Obrigado por terem chego até aqui nesse vídeo Para, para, para Devolvem a viola E não esquece de dar o joinha É, a viola é minha mesmo Valeu Valeu E aí